A Igreja Católica A perspectiva é enorme, portanto, nós hoje vamos dar o show, contamos com a presença de todo o público e estaremos cá, como a voz divina que somos. O que é que espera do espetáculo? Boa coisa e surpresa. Quando eles cantam, você pode sentir a alegria e todo mundo aprecia o trabalho que a voz divina está fazendo. Estou a gostar porque o coro está a mostrar a qualidade do som e conseguimos ver que houve um grande trabalho durante os ensaios para que possam nos mostrar hoje um bom trabalho. Foi um dia de muito trabalho, não só para tocar, mas também para louvar, sim, louvar e agradecer o nome da Igreja e do Coral. Graças a Deus tudo está em nome de Jesus, não é? Se não fosse Deus, isso já não estaria a acontecer. A Igreja Católica A Igreja Católica A Igreja Católica This group has a commitment that another group hasn't ever done that. They started from far, but now, the way I see, they have really done wonderful, wonderful, and the church really appreciates. And me, as their mother, I'm so grateful to God. Eles são bastante ativos quando se trata de cantar. Há um momento em que eu estava me perguntando como se juntou, porque eu estava tão atratada pela atividade do grupo e pela maneira que eles se sentem. É realmente a vida. Eu acompanho a Voz Divina há muitos anos. Já conheci várias gerações e esta é mais uma que estou a conhecer. Estou a gostar de você, Tatiana? Estou a gostar muito. Estava a mandar uma mensagem para este grupo maravilhoso. Estava a força e paz. Estava a paz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL